O CBSURF Big Wave Mormai 2022 é um evento especial que vai eleger o primeiro campeão brasileiro de ondas grandes. Evento na qual será realizado pela CBSURF em parceria com a Big Waves Brasil. O evento está sendo patrocinado pela Prefeitura Municipal de Laguna, pela Dream Factor e a marca de surfwear Mormai. A CBSURF selecionou os 24 melhores atletas da atualidade para essa primeira edição, que determinará o primeiro campeão brasileiro de ondas grandes. Para o próximo ano, 4 desses atletas serão rebaixados para um evento de acesso em formato de triagem. E os 4 melhores classificados na triagem subirão novamente para a divisão de acesso, complementando os 24 atletas na lista principal. O período de espera começou dia 15 de julho e vai até 15 de outubro. Durante 3 meses, será guardada uma ondulação extrema para realizar a competição em apenas um único dia. Como funciona o sistema de chamada de evento? Através do sinal amarelo, vermelho e verde. Quando pintar uma grande ondulação, será dado o sinal amarelo com 7 dias de antecedência. Caso a ondulação não confirme, 4 dias antes será dado o sinal vermelho. Caso a ondulação confirme, 4 dias antes será dado o sinal verde para a confirmação do evento. Como funciona a metodologia da competição? Serão 6 atletas com bateria que terão uma duração de 50 minutos. 50% passarão para a próxima fase. E serão 7 baterias até o final. Quem vai julgar o evento será o staff técnico da CBSurf mesclado com o staff técnico local indicado pela FECA Surf, que já está acostumado com os eventos de ondas grandes na Praia do Cardoso. Onde saber mais sobre o evento do CBSurf Big Wave Mormai? Nas redes sociais, no Instagram da CBSurf, no Instagram da Big Wave Brasil e no site Waves. Onde assistir a competição ao vivo? No canal do YouTube e no site da CBSurf e nas redes sociais da Big Wave Brasil.